Que ia dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola mais de uma hora Mais de uma hora, chupando a rola e depois que ia dar o cu Bagulho doido, pai Aí cê acha que é mentira minha, né? Não, eu meti a rola na preta dela e fiquei um tempo depois Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Joga um pouco de catuama Aqui a novinha no que esquece Um pouquinho de maconha, cerveja e bolinha Teu pé que se abre, a novinha enlouquece Na brisa do veca ela desce Desce, desce Depois de um gole ela sobe Sobe, sobe Na brisa do veca ela desce Desce, desce Depois de um gole ela sobe Sobe, sobe Na brisa do veca é que a novinha enlouquece Vou apertar um baseado pra gente ficar relax É, fumaça que sobe Bebombom que desce, desce, desce Deixa com o pai que o papai investe Deixa com o pai que o papai investe Joga um pouco de catuama Aqui a novinha no que esquece Um pouquinho de maconha, cerveja e bolinha Pepeca se abre, a novinha enlouquece Até pôr-se em mim e meteu a boca a chupar minha rola Até quando cansou Eu mereço quanto, amor? Cinco real pra fazer caridade Quando ela tá louca, louca Tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Joga um pouco de catuama Aqui a novinha no que esquece Um pouquinho de maconha, cerveja e bolinha Pepeca se abre, a novinha enlouquece Na brisa do veca ela desce Desce, desce Depois de um gole ela sobe Sobe, sobe Na brisa do veca ela desce Desce, desce Depois de um gole ela sobe Sobe, sobe Na brisa do veca é que a novinha enlouquece Vou apertar um baseado pra gente ficar relax É, fumaça que sobe Bum, bum que desce Desce, desce 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 Deixa com o pai Que o papai investe Deixa com o pai Que o papai investe Joga um pouco de catuama Aqui a novinha no que esquece Um pouquinho de maconha, cerveja e bolinha Pepeca se abre, a novinha enlouquece Até por cima e me meteu a boca A chupar minha rola Até quando cansou Eu mereço quanto, amor? Cinco reais pra fazer caridade E respeite, velho, sem vergonha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri